O que eu vou mostrar pra vocês agora é algo que me deixa extremamente triste. Eu tenho certeza que você vai ficar triste com isso também, embora não seja essa a nossa intenção e sim noticiar os fatos. Mas imagina só, uma jovem mãe, uma jovem mãe, ela tem um filho e coloca ele dentro da criminalidade? Ou seja, os dois foram presos por praticarem o crime de tráfico de drogas. Vejam só que loucura, gente. Mãe e filho foram presos os dois porque são traficantes. Uma jovem senhora, mãe desse rapaz aqui, ó, que tá aí lá na frente, desse rapaz aqui, desse rapaz. Veja só que coisa, os dois compartilhando a cela de uma viatura como se quem pegasse assim um carro de aplicativo pra ir ao shopping. O que que é isso? A polícia apreendeu então mãe e filho do bairro Promorá, na região sul aqui da capital Terezina. Eles estavam na residência que funciona, como eu disse pra vocês, uma boca de fumo, uma casa bomba. A mulher, inclusive, que já tem passagem pela polícia, ela acabou levando o próprio filho para um sob o mundo do crime. Quando a polícia chegou no local, ela tentou, inclusive, quebrar o celular para se livrar de provas que comprometessem então ela e o filho. Olha todo o material que foi apreendido lá com os dois. O repórter fazendeiro Miguel Mendes tem os detalhes. Vem aqui comigo e decola na tela do Balenço, geral maneira. A delegacia especializada de prevenção e repressão a entorpecentes na capital Adepre fez a prisão na tarde de hoje de um casal, podemos dizer assim, né, mãe e filho, ambos envolvidos com o tráfico de drogas aqui em Terezina, na zona sul da capital, na região do bairro Promorá. Essa mulher, segundo informações da própria equipe da Adepre, já tem antecedentes criminais pelo mesmo crime, tráfico de drogas. Já o filho dela, de 19 anos, estava iniciando no mundo. Foi preso no dia de hoje. Ele, David, e ela, Maria do Socorro Pereira da Silva, já em Blenova, mas já com passagens pelo mesmo crime, tráfico de drogas. Os dois foram pegos lá nessa casa. Na ocasião, os policiais conseguiram também localizar, além da droga, dinheiro e outros objetos envolvidos no tráfico de drogas. Até o aparelho celular dela, no momento que os policiais foram tentar prender, ou melhor, ficar com o aparelho para investigação, ela tentou quebrar, se desfazer. Mas os policiais tiveram a habilidade de conseguir o aparelho. O delegado Tiago Silva, da Adepre, fala dessa operação realizada na zona sul de Terezina e a prisão de mãe e filhos envolvidos com o tráfico de drogas. A Polícia Civil do Estado do Piauí, através da Delegacia de Prevenção e Repressão e Torpecentes, a Adepre, deu cumprimento da manhã de hoje a um mandado de busca e apreensão no bairro Pro Morar, ocasião em que foram presos mãe e filho pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. É interessante mencionar que a residência que foi alvo desse mandado de busca e apreensão, em anos anteriores também já foi alvo de outros mandados, ocasião em que foram presos nacionais que também traficavam drogas nesta residência.